Meu amor por você começa lá em 2013, numa festa na sua república, com seu cabelo cortado e o seu violão no colo. Daquele dia em diante eu conheci o Felipe, um homem extremamente inteligente, doce, prestativo e que falava que sentia apenas com um olhar. E assim você me encantou e ganhou meu coração. Durante esses oito anos, por algumas vezes, achei que não daríamos certo. Nossas vontades e sonhos não seguiam o mesmo caminho. Mas como eu sempre te digo, nosso amor é um encontro de almas. E esse amor eu tenho por você todos os dias na nossa rotina. Seja no beijo de bom dia, no ouvir, no cuidado, na preocupação comigo e com os nossos dois filhos, nas nossas brigas e principalmente na dor, que quando foi minha, você estava do meu lado, sentindo e compartilhando também. E não foi fácil, né Felipe? Mas você estava lá e nunca saiu do meu lado. Eu amo seu jeito de lidar com a vida e aprendo demais com a sua constante evolução espiritual. Meus anjos me deram a oportunidade de terem um cara incrível para partilhar a vida. Eu prometo que sempre estarei aqui do seu lado, para tudo que vir pela frente. E vai vir muita coisa boa ainda. E prometo também que todos os dias continuarei te perguntando o quanto você me ama. E independente da sua resposta, eu sempre vou dizer que eu acho muito pouco, né? E eu amo você e obrigada por esse sonho. Meu amor, hoje iniciamos um novo ciclo em nossas vidas. Quem diria que aquilo que começou como brincadeira se tornasse um amor tão forte? Bom, eu diria, como não te amar? Como não amar a sua força, sua coragem, sua inteligência, seu sorriso? Como não amar as suas qualidades e também os seus defeitos? Como não te amar, Lola? Impossível. E eu amo. Amo tudo. Amo mais do que tudo. Você é o amor da minha vida e, como sempre falamos, de outras vidas. Vida é essa que não teria a menor graça sem você. A realidade é que o destino se cumpriu. Demorou um pouco mais do que a gente esperava, mas cumpriu. Entre trancos e barrancos, a gente está aqui. Qualquer desafio na vida ao seu lado, é fácil. A gente supera. Você é a mulher mais forte desse mundo. Como eu sempre digo, é a minha super mulher. Nada te abala ou te derruba. E se derrubar, a gente levanta e segue em frente. Bom, o dia chegou, o nosso casamento. E não importa se é festa grande ou festa pequena, de andador ou de muleta. Não importa você. Você é feliz, você é realizado. Eu te amo hoje, como amei no primeiro dia e como vou amar pra sempre. E não importa o que a gente espera. A gente espera. E não importa o que a gente espera. Se inscreva no canal Se inscreva no canal